Olá amigos do nosso canal Marcos K, estamos aqui com um Gol 2013 1.08 válvulas Esse Gol vem de Jacaré-Paguata, Rio de Janeiro, aqui para a nossa oficina Marcos K E qual o defeito desse carro? Rodou algumas oficinas, fizeram bastante coisa no carro, trocaram o comando do carro Você pode ver aqui pela cola, né? Muito recente, não é isso? E o carro tem uma partida longa, ou seja, dá partida no carro na parte da manhã, o carro não pega Tem que ser só quinta ou sexta vez para o carro pegar, beleza? O carro acabou de chegar, vamos fazer um diagnóstico Você vai ver qual é o problema do carro Ó, aqui ó, nós estamos fazendo o teste, vai Ruan, dá partida no carro aí para o gentileza Olha isso, olha a demora para o carro pegar, vai Ruan Quase pegou, pode desistir mais um pouquinho, tá bom? Vai pisando um pouquinho também Olha que demora, pegou, agora o carro funcionou Olha isso, não firma, presta atenção aqui na vazão do carro Tá vendo ali? Olha a vazão Agora presta atenção aqui na pressão, 5 bar de pressão Esse carro, esses veículos Volkswagen, presta atenção bem nessa informação que eu vou passar para vocês, tá? É... De repente o comentário para esse vídeo vai estar desativado Porque a gente fala, a gente explica, não é isso? A gente passa a informação para vocês aí que prestigia nosso trabalho aqui no YouTube Mas mesmo assim, a gente passando todas as informações, vocês ainda ficam me perguntando Coisa que já está no vídeo, é só assistir o vídeo com calma Volta o vídeo, pausa, não é? Você tem a opção de botar ele mais lento, não é isso? Você vai clicar ali na parte superior aqui do vídeo, ó É a velocidade do vídeo, você pode ver a velocidade mais lenta para você entender o que nós estamos falando, tá bom? Então vamos lá É... Continuando aqui o nosso raciocínio 5 bar de pressão está com bar errado Está com a pressão errada, esse carro trabalha com 4 bar de pressão O que é que pode ter um problema aqui? Nós podemos ter um bico injetor aberto, uma válvula injetora aberta Ou nós podemos ter um problema aqui, ó, diretamente na bomba de combustível Principalmente no refil ou mesmo, tá? É... No regulador de pressão E quem... Quem sabe também se não tem um problema de bomba montada errada aqui? Entendeu? Mas o que é que nós precisamos fazer aqui? Agora Com esse diagnóstico aqui Nós já sabemos que o carro tem um problema Para ligar de manhã, assim como o cliente falou Quando nós fizemos a entrevista com ele Juan, desliga o carro, por gentileza Olha o que é que acontece, ó Quanto na pressão, quanto na vazão Vai lá a zero, ó Vai... Vai, ó Praticamente o combustível volta todo para o tanque Então aqui, um carro 2013 Nós estamos em 2022 Ou seja É... Já estamos indo para o mês 10 de 2022 Então, é... Esse carro provavelmente ele tem um refil de bomba cansado Se for original Ou um regulador de pressão É... Danificado Vamos lá Agora eu vou te mostrar no scan O que é que nós pegamos via scan, tá? Nós colocamos logo o manômetro Porque esses carros da Volkswagen Dá muito esses problemas Aqui é muito crônico Mas se você também não tiver equipamento Como é que você vai pegar o defeito? Aqui nós temos o equipamento Você quer trazer seu carro aqui? Aqui, ó No 21 992051145 Na descrição do vídeo Eu vou colocar todas as informações Para você trazer o seu carro aqui Agendar o seu carro E trazer para a gente consertar para você Como eu te falei Esse carro vende de Jacarepaguá Vende de Jacarepaguá Para a Caba Baixada Fluminense Belfort Rocha Rio de Janeiro Para poder consertar Depois de ter passado algumas oficinas Beleza? Vamos lá para o scanner agora Que eu vou te mostrar o defeito desse carro aí Aqui, ó No scanner Nós pegamos aqui, ó Olha o veículo aqui Tá vendo? Olha os defeitos do veículo aqui, ó Banco 1, tá? Sonda 2 Olha lá, ó Circuito de corrente de aquecimento Sinal incorreto Ó, o sinal da velocidade do carro Não está marcando velocidade Isso aqui não interessa muito para a gente Mas aqui, ó A tensão, alimentação 30 Do borne da bateria, ó Tá vendo? Sinal baixo do limite Então a gente sabe que esse carro Tem um problema de gerador Que é ali do alternador Entre chicote positivo e alternador E também Tem um problema ali na bomba de combustível Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar em cima Vamos desmontar E vamos trabalhar em cima Desse problema da bomba de combustível Beleza? O que eu vou pedir para você? Vou pedir para você deixar um like para a gente Tem que deixar um like para a gente aí Beleza? Você vai deixar um like para a gente Você vai se inscrever aqui Nessa taxa vermelha Que eu escrevo assim Não sai sem deixar o like não Se inscreve aqui E aciona o sininho com as notificações Legal? Vamos lá Vamos lá desmontar aquela bomba E vamos botar na bancada E vamos te mostrar o defeito dela lá Aqui está o conjunto de bomba Aqui é o conjunto de bomba de combustível Do Gol que nós estamos fazendo o diagnóstico lá Lembra do ponteiro descendo? Olha aqui Olha como é importante o diagnóstico Antes de você trocar a peça Olha lá Repara aqui embaixo Repara aqui Essa abraçadeira Vamos fazer assim Vamos virar aqui a mangueira para cá Olha o que está acontecendo ali embaixo Olha lá Olha ela mexendo lá embaixo Está frouxa Você está vendo até gasolina descendo aqui Olha aqui a gasolina descendo Está vendo? Isso aqui não é nada Vamos ver em cima agora Olha aqui a tampa Olha aqui na tampa Deixa eu dar um zoom aqui Para você entender o que está acontecendo Olha lá Não levaram a mangueira Olha a mangueira aqui Não levaram ela até o final Porque ela está solta Vamos balançar ela aqui Olha lá Nem a câmera que está mexendo não Ela está solta Ou seja Quando Quando É Dá pressão Tá Quando a bomba está ligada O refil está ligado Ao invés de jogar ela para os bicos Quatro batos de pressão Quer dizer Está chegando só uns guichos Muito mínimo lá em cima Então está ruim Vamos consertar isso agora Basicamente Basicamente aqui O problema dessa demora Para ele ligar o carro Está aqui Nessa pecinha aqui Nós vamos trocar essa mangueirinha aqui Todinha Vamos trocar Vamos comprar uma zero Vamos botar aqui com alicate de aplicação Ela tem que ir até o final lá Tá Se ela não for até o final Não vai funcionar Bacana Vamos lá Vamos continuar aqui E a gente volta com o vídeo aí Aqui nós Acabamos de comprar Está vendo Uma espiral aqui Está vendo aqui Dessa marca aqui A gente compra muito a DS também Está vendo aqui DS A gente compra muito a DS também Eu vou te mostrar aqui Que tem dois tipos de medidas Aqui Mangueira para bomba de combustível O comprimento dela Aqui Está vendo Mas o segredo está aqui Aqui 9mm 7mm 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 Por um lado E 9mm Por outro Tem uma que é 7mm Para 7mm Aquela não serve para cá Então tem Antes mesmo de comprar Uma mangueira dessa daqui Tem que comprar Com as especificações De fábrica A gente vai tirar essa Nós vamos tirar essa daqui De 7mm De 9mm Vamos entrar com uma de 7mm E 9mm Beleza E vai dar tudo certinho ali Vamos lá Vamos montar ela agora Aqui O Juan já desmontou tudo Está vendo que ele já tirou Aquela outra daqui Arrancou fora Está tudo desmontado aqui Tudo limpinho Lavamos tudo Tudo limpinho Agora vamos entrar Com essa mangueirinha aqui Nova 7mm Vai na bomba E o 9mm Vai aqui Na flange Com o alicate equipado Para isso Nós temos o alicate O alicate próprio Para fazer esse tipo aqui O alicate Esse alicate aqui É o Que teste Da marca Que teste Você pode procurar No mercado livre Você pode procurar Na loja do mecânico Pit stop do mecânico Beleza Você vai encontrar Está vendo aí Que teste E a gente vai preparar O alicate aqui E vai te mostrar Como é que funciona Isso aqui Beleza Se bem que tem muitos Vídeos nossos Falando desse alicate Vamos lá Aí aplicado Tanto O que vai aqui No refil da bomba De combustível Como também O que vai aqui Na flange Na tampa Está vendo As abraçadeiras Aqui Original Bosch Está bom As abraçadeiras De 9mm Aqui Com o alicate Foi até o canto Os dois lados Não mexe mais Não está mexendo Olha lá Onde foi até o final Está vendo O serviço agora Está sendo feito É um serviço De profissional Como a gente faz aqui Você cobra Diagnóstico Cobre Porque eu apresento Um serviço Desse aqui Serviço top Desse aqui Para o carro Ficar top Também Olha aí Já montado Agora Está vendo aqui Todo o sistema montado Olha lá dentro Olha que bacana Olha lá em cima Não mexe mais nada Tudo com as abraçadeiras originais Depois é só Tem que fazer esse movimento Aqui Está vendo Olha o movimento Que ela faz Agora vamos botar no carro Vamos botar no carro E vamos medir Lá para você E vamos ligar esse carro O carro vai pegar melhor Vai segurar Vai estancar E vai dar tudo certo Vamos lá Aí como nós estávamos falando Olha aí Não tem mais luz De gestão acesa Rotação bacana Não tem luz de APC Olha lá Eu não sei se você consegue ver Eu vou dar um zoom aqui Está meio chugiscando lá fora 13.70 Armou agora o eletroventilador Voltamos aqui para o scan Está vendo aqui Voltamos aqui para o scan 12.90 Mas na verdade Está marcando lá 13.75 Deixa eu ver se eu consigo te mostrar lá 13. alguma coisa Deixa eu afastar aqui Não vai dar para te mostrar 100% Porque está chuviscando Está bem na frente Mas a gente consegue ver 13.59 Quando arma a ventoinha Aqui está marcando 12 Via scan aqui Não perdeu o AF Está vendo lá Olha lá Tudo bacana Desarmou a ventoinha agora O carro funcionando perfeito Juan Faz um favor para mim Desliga esse carro E liga de novo Desligou o carro Na hora o carro pega Está vendo Na hora o carro pega Desligou Ligou O carro pega de imediato Vou mostrar para você aqui Fora lá Olha lá o multímetro Está vendo Olha lá o multímetro Vou agora aumentar aqui Olha lá 13.78 Está pegando bem Está pegando bem Está excelente Está excelente Carregando bem Se tivesse 14.30 De 13.5 14.5 Seria melhor Mas O carro tem um som também Na mala Um som muito grande Muito potente Provavelmente tem um outro A bateria estacionária Lá Dividindo aí Essa voltagem Mas enfim O carro veio para fazer O sistema de fusionamento Dele na parte da manhã Já está pronto Tudo ok aqui Olha lá Sem luz de injeção O carro pegando bem Vamos fazer mais um teste aqui Vamos desligar aqui Isso para você ver A gente faz e mostra Olha lá Acionou Olha a luz de injeção Rápido Rápido sem pisar em nada Já apagou Ok Tudo ok Lá o multímetro E aqui Tudo no parâmetro Está vendo Então Será que esse vídeo Merece um like Deixa um like Para a gente Se inscreva no canal Assone o sininho Com as notificações Até a próxima Reparação automotiva Você tem um golzinho G4 G5 G6 G7 Traz para a gente Traz para a gente Aqui Primeiro manda um whatsapp Aqui no 21992051145 Fala com a gente Agenda Traz o carro E nós vamos deixar O seu carro funcionando Desse jeito aqui Não leve o seu carro Em qualquer lugar Vem para Marcos cá Vem para Marcos